Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos com muita alegria no nosso coração para a leitura de mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida da parceria Chico e Emmanuel, capítulo 116. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Aqui nesse trecho, como a gente já viu, Emmanuel retira da carta de Paulo a Tito. Foi um grande colaborador, amigo direto de Paulo na época. Foi ele que acompanhou Paulo na sua segunda ida a Jerusalém, quando ele foi convidado por Pedro para uma reunião na Casa do Caminho. serviu como emissário de Paulo a Corinto. Também ajudou a cuidar a igreja de Jerusalém, o núcleo cristão que Paulo fundou na cidade de Jerusalém. Para a gente poder compreender, conhecer melhor a história, é bom voltar mais uma vez ao livro Paulo e Estevão. Aí nós vamos entender como esse amigo foi importante na vida de Paulo. Inclusive, ele não foi circuncidado na época, o que representou a separação entre o cristianismo nascente e o judaísmo. Então, a carta de Paulo a Tito, ela tem por base orientações a respeito do trabalho missionário. E esse trechinho aqui, nós vamos ler mais uma vez. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovadas para toda boa obra. Emmanuel, então, vai nos dizer o seguinte. O espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável no mundo. A terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental. Para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Por isso, aqui, nós vamos entender a primeira frase de Emmanuel. O espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas. Mas, objetiva, reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. Então, aqui, a inspiração, através principalmente da mediunidade daqueles que tinham facilidade de entrar em intercâmbio com aqueles que nós chamamos de mortos, isso é, os espíritos, não podiam realizar a sua comunicação de forma livre, de forma espontânea. Eram perseguidos, muitos foram parar na fogueira, agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, estagnando os impulsos da fé. Como nós vimos anteriormente aqui, Emmanuel nos fala da importância do intercâmbio espiritual, do nosso intercâmbio com os bons espíritos, para que nós possamos aurir de boas inspirações no nosso dia a dia, para a nossa espiritualidade, para a nossa real evangelização. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja nas atividades vulgares, isso é, no dia a dia, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então, mais uma vez lembramos aqui, a importância do intercâmbio, do intercâmbio espiritual, imprescindível na espiritualização das criaturas, imprescindível na conquista de uma nova moral para cada um de nós. Então, não vamos ter medo, não vamos colocar empecilho a inspiração que vem da espiritualidade maior. O que nós temos que fazer é procurar vigiar as nascentes do nosso coração, para que nós possamos, através das boas obras e dos bons pensamentos, atrair para junto de nós aqueles que realmente se importam conosco e com a humanidade. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo capítulo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Música Música Música